Mais ou menos há dois meses, portanto é uma banda muito recente. O baterista que vocês vão ver aqui tocar não é original, uma vez que o baterista original teve que ingressar na tropa. E segundo as suas próprias palavras, é a única banda existente no Ribatez. Vão tocar duas músicas, a primeira Ecos e a segunda chama-se Última. Na sua formação tem, na voz principal, o Luís Pontes, no baixo e na voz, o Paulo Pombo, na guitarra, o Luís Monteiro e na bateria o Carlos Colasso, o baterista original que ficou na caserna, chama-se Rui Adamastor. E então vamos ouvir os Vírus Amigos! Rui Adamastor. Rui Adamastor. Rui Adamastor. Fogo da costa, mexa-os! Vá lá, com força! Quere, quere! Vá, vai, vai! Força! Estranha música, estamos ao Cristo, Estranhos de forças estão tocando, Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Os Viros Amigos com a sua primeira música.